Vai pra lá, briga, desgana o cara e tudo. Mas é uma aventura, assim, super bem dirigida até, né? Você acha isso legal? Você acha que seria mais bacana se ele tivesse uma... Se fosse um mundo aberto, por exemplo? Se fosse o Scrooge, de repente. Eu acho que, vai da decisão, eu acho que essa história de você contar uma história cinematográfica, de você fazer, decidir fazer essa aventura mais levada pra contar uma história do que só dar mais liberdade de gratuita, assim, às vezes o produtor não conseguiria dar tanta atenção para o jogador, né? Você acha que o jogo perdeu ninguém? Guerra, guerra. Não foge da pergunta do cara, ele contou se você gosta ou não. Eu gosto dos dois tipos de jogo, do Assassin's Creed e do Uncharted. Eu acho que cada um tem o seu estilo, essa é a diferença. Cada um conta a história de uma forma diferente. O pessoal da Ubisoft fez um trabalho excelente, consegue colocar aquela liberdade do Assassin's Creed e não perder o foco. Eu não consigo, basicamente, jogar o Uncharted, o Uncharted não, o Assassin's Creed, sem ficar um pouco perdido de tanta coisa que tem pra fazer, entendeu? Eu gosto mais de um jogo que me mostre o caminho, aquele jogo que me pega e me leva pra mão, sabe? Fala assim, ó, é por aqui, aqui que você vai ver a coisa bacana. E dessa forma também eles conseguem programar melhor uma ação cinematográfica, fazer, tipo, ó, eu consigo fazer um corte de cena mais bacana e tal. Guerra, aproveitar e perguntar, quando o Uncharted 2 saiu, na ocasião, o Otávio, que era colaborador aqui no site, ele deu 10 pro Uncharted 2. Dessa vez a gente deu 9 pro Uncharted 3. Injustiça. Injustiça. O que separou o Uncharted 3? Eu dei 10 no lugar que eu trabalhava antes, antes de vir pra cá também, pro Uncharted 2. Tá, então pro Uncharted 2 foi um jogo nota 10, e o Uncharted 3 um jogo nota 9. O que que faltou pro 3 ser um nota 10? O 2, ele tem muito mais, ele teve muito mais aquele impacto de surpresa, você não tá esperando que o jogo fosse tão bom que nem ele foi. O salto do primeiro jogo foi o segundo, né? É, foi um salto muito grande. O salto, não vou dizer que só gráfico, a história também do 2 foi mais trabalhada, as cenas de corte, aquela cena do trem, quem jogou Uncharted 2 sabe o que eu tô falando, é uma cena tão animal assim, aquela perseguição de helicóptero no meio da Índia, são coisas assim muito importantes. E o 3 não tem momentos tão grandiosos? Ele tem, e tem momentos até mais grandiosos, mas você já espera disso dele, então você já tá acostumado com isso. Você já tá preparado, né? Já tá preparado. No 2 foi muito de surpresa, você chegava naquela cena do helicóptero e falava assim, como assim? Como eu tô no meio de um filme mesmo? Agora você já sabe que você está jogando uma ação cinematográfica. Então você sempre espera mais. E por você esperar mais... E por eles desenvolverem mais o personagem, voltar essa visão para o interior, assim, não dar um toque mais artístico com uma coisa... Eu tô de brincadeira, tá? Porque eu tô bem assim... Nossa Senhora! Ó, vamos aproveitar, estão perguntando aqui sobre o modo online. É, então a gente não consegue mostrar, né? É, não vai dar pra gente mostrar, mas estão traçando aqui muitas comparações com Gears of War 3, se é melhor, se é do mesmo nível. É sempre aquele velho papo, né, Pablo? É difícil você comparar jogos que são diferentes. Exato. Tudo bem que o Gears e o Uncharted até tem uma certa semelhança porque os dois são jogos de ação em terceira pessoa, mas o Gears é muito mais focado em tiro. Tem modalidades mais ou menos similares. É, eu acho assim, o versus do... Uncharted? Do Uncharted. Eu não joguei o do 3 ainda, joguei esse, bom, joguei no beta, né? Aham. Pra mim não é a experiência definitiva. Eu sou muito fã do... Do Gears of War... Da série Gears of War, principalmente do multiplayer também e tudo. E o que eu acho? E... Uncharted tem aquele modo de campanhas, aquelas aventuras cooperativas. Sim. Sabe? Que você joga, que são missões mais curtas, que você joga em grupo, ali em dupla. E tem uma historinha rolando. Tem uma historinha rolando. Eu acho isso genial no Uncharted. Você está... Eu acho muito bom mesmo. Que é uma coisa que não tem no Gears. Exato. No Gears ou você joga a campanha principal, ou se você quer com um co-op, ali você joga o Horda, o Besta. Uhum. O modo Besta. Parece que é ruim, mas não. É o nome do Horda. Mas de maneira geral, sim. O Gears é um jogo muito mais focado no tiroteio, né? Exato. Então acabou oferecendo uma experiência de tiroteios, um pouco mais polida, mais completa. Uhum. Eles valorizam muito você ter vários níveis de ação. Você tem o solo, você tem o subsolo, você pode subir nos prédios, se pendurar, pegar, jogar o cara, isso é jogar o pacão. Pendurar lá e jogar o cara para baixo. Ele oferece variedade, não que isso é uma variedade diferente. Do Gears of War é uma variedade que ele te dá mais as ferramentas de você matar o cara de forma diferente. No Uncharted, você tem que pensar em outros planos. Eles conseguem levar para os tiroteios do multiplayer essa coisa da aventura, né? Da exploração. É que assim, o que eu não gosto muito no Uncharted, no multiplayer, é justamente isso no Versus. Para mim vira uma grande festa, assim, caras pendurando para cá, caras chegando para lá, correndo com o tesourinho. E eu gosto que faça, para mim, Pablo, pessoalmente, mesmo o multiplayer tem que parecer que faz sentido. Tipo, eu vou olhar e digo, por que essas pessoas estão fazendo isso? Sabe? Por que eles estão brigando loucamente, assim? Tipo, no Gears faz sentido, tá? São os caras que estão guerreando com outro time, ou lutando para sobreviver dentro do mercado, sei lá. Ou seja, o Gears oferece uma experiência mais fechada, né? Mais simples, porém mais punida. É, é simples do que o Gears faz de bem feito. E é mais um jogo de tiro. Enquanto o Uncharted é legal, porque ele traz mais variedade, acho que o Gears, do que o Gears, né? Porque, além de mata-mata, tem aquelas opções de você caçar tesouros, tem as campanhas cooperativas. No meio do mata-mata, você encontra um tesouro, e isso gera dinheiro para você poder comprar novas armas. É um negócio legal, sabe? E, de maneira geral, eu testei bastante aí do... do... do online, do... do Anti-Arte 3. Ele é basicamente mais do mesmo do que o 2, só que melhor realizado. Você conecta mais rápido, a conexão é mais estável, você tem mais opções de personalização. Então, é mais do mesmo, só que maior e melhor. Não é nada... Acho que é um pouco que nem a campanha single player, né, Guerra? Não tem nada revolucionário. Então... É mais do mesmo, só que muito bem feito. É, exatamente. Todo mundo fala assim, ah, mas por que que o... eu dei 10... é, você dá 10 para um jogo da mesma série, e a continuação, o que é melhor, você não consegue... não dá a mesma nota. É que, assim, você espera sempre mais, e eles... é obrigação, eu acho, eu poderia dizer, né, do produtor, fazer mais o... é... entregar mais, né? Aham. Então, assim, isso daí é só... o que que eles poderiam ter feito, talvez, sei lá, ter... é melhorado mais em formas de contar a história, né, porque você vê que é a mesma coisinha, ceninha, tirinho, vai lá, pega... É a mesma receita de bolo, né? É, então, exatamente. Tem ingredientes mais... Exatamente, mais interessante. A cena do navio, por exemplo, que a gente viu naquela apresentação da E3, ela é animal, mas se você for ver, é a mesma coisa que você viu, por exemplo, com a perseguição de helicóptero. ou aquele prédio que cai no Uncharted 2, né? É, exatamente. Então, assim, num... É bacana? É bacana. Você deu uma cabeçada na prateleira. Sim, é que eu pulei... Pulei errado, lugar errado. Que legal. E assim, Guerra, os NPCs aí durante o comando, eles estão mais espertos, eles te ajudam bastante. E os inimigos? Os inimigos jogando uma surra aí. Tá vendo? É que é a mulher. Ó, essa é uma parte legal. Você vai bater no cara, a arma voa, você desarma o cara e bate nele. Ó, aqui há uma briga. Dá pra dar uns golpes, né? Legal, parece que é mais dinâmico mesmo. Tá mais dinâmico. É uma coisa meio problemática nos outros, né? Sim. Ele teve algumas lições, ó. Ó, arruaceiro implacável. Eu sou um arruaceiro. Ou seja, até só pra explicar um pouco mais a nossa nota, foi tanto baseada no single player quanto no multiplayer online, né? E principalmente com essa coisa de ah, é um jogo sensacional, mas que é mais do mesmo. É mais do mesmo. É isso que as pessoas falam, você quer mais do mesmo? Então, assim, é bacana. Ah, e vamos dizer, 9 é uma nota ruim, né gente? É. É o contrário, né? É o novo 5. 8 é o novo 0, 9 é o novo 5. Ô, Pablo, e agora vamos projetar um pouco o futuro da série. A gente tem o Anti-Arte 3 pro Playstation 3, é um dos jogos mais esperados. A gente já sabe que tem aí o Uncharted Golden Abyss pro Playstation Vita. Exato. E ano que vem a gente também tem o Tomb Raider, que é impossível não traçar comparações, né? Exato. Afinal, vamos dizer assim, o Uncharted foi aquele jogo que veio lá, é o Tomb Raider de calça e tal. Não, agora Tomb Raider tá fazendo o invasco, né? Lara Croft é o Nathan Drake de saia. Boa. 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 O que é isso?